Olá pra quem tá assistindo, de volta aqui com o Skyrim Sobrevivência Era pra ser a série sem sofrimento, mas a gente tá sofrendo Minto, e aquilo ali não é sofrer, tá, em Skyrim Você vê que quando eu me foco, muda a estratégia, eu sempre passo Não precisa nem ficar upando muito Eu tô no nível certo pra fazer as coisas, é só ajustar a estratégia Vamos fazer a quest... Eu falei que eu não ia gravar, mas vamos fazer as quests aqui de Riverwood, não De Horkstead Antes de subir Que uma delas É... Cadê, cadê, cadê Falar com ela aqui A gente tá com um pouquinho de sono, mas a gente dorme antes de subir Yep Nossa, ela é mais alta aqui Um bretão é muito baixo, velho Ah, é uma pequena confusão Vamos falar com os pais dela É aquela de marrento do véio Eles querem que ela case com o Klimek Mas ela ama o outro cara Tchau, cara Inscreva-se Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é pra perguntar de Rai Holberg, mas o que eu quero fazer Ah seria legal se a mãe dela estivesse pulado de fora, né?! Eu vou falar com ela aqui e torcer pro guarda não mexer o saco Você deve ter um forte coletivo indo à Rai Holberg, sem outra razão Seu filho vai me falar com você Provavelmente algo em questão do homem Nós todos esperamos que tivéssemos problemas, mas não me diga o meu filho, mas eu não tenho nenhum problema com o resto. Mesmo que ele precisa de um lado de um, ou seja, no final do ponto, quem tem que decidir é o protagonista. Nosso cavaleiro ainda é tão tranquilo que eu compreendo a sua vida. Eu sabia que eu ia ficar com a sua vida, mas ele vai mais rápido e derrubar ele sem um segundo pensamento. Deixe ele saber que eu vou olhar para mim. Eu só quero que a minha filha feliz. O que os pais deveriam fazer e não queria aprisionar ela aqui e forçar um casamento. Então agora a gente tem que falar com os candidatos. Um é o Brukutu ali e o outro está aqui. Se eu não me engano quem está ali é o Klimek. E ela quer casar com esse cara aqui. Ele tem a voz do Arcano. Beleza, resolvemos o casamento. Aí o campeão vai lá falar com ela agora. Vai, 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 vai. Me dá um sprint, ó. Todo empolgado. Pronto. Vamos se preparar por aí. Agora vamos falar com o Klimek. E o Klimek visivelmente é mais velho que ela. O pai dela é retardado. O pai dela é retardado. Ia fazer ela casar com um cara visivelmente mais velho que ela. Ah, vamos fazer uma entrega agora. Ah, vamos fazer uma entrega agora a mama. Tá, olá, professor E agora nós faz o que? Nós vai dormir Vamos dormir e começar a subida no próximo dia Então, já volto De volta aqui, acabamos de dormir, vamos começar a nossa subida Não vai ser fácil, vamos dar um quick save aqui Tudo bem aí, moço? Tudo bem aí, moço? Ficar em primeira pessoa Bem, já tem animal morto aqui Vamos pegar a carne E vamos começar A beta dos emblemas é que para o nosso nível isso vai facilitar muito a vida A gente só precisa se preocupar com inimigos de verdade Ah, instrução Pronto Cada um de esses tequinhos de magia já ajuda, tá? Vou até favoritar flames Eu deduzi que já tinha alguma coisa por aqui por causa do corpo ali Ó, se alguém pegar e contar isso aqui, você vai ver que vai ter 700 degraus, tá? Em alteração Eu tenho stone flash Mas Eu não tenho magia para usar ele Então Dane-se E se eu tirar o colar Eu tenho um colar de regeneração, não tem? Magia resiste Não, não tem Então vai ficar assim mesmo Preciso de redução Eu precisava do colar do necromante Talvez eu vou ter que usar o primeiro campfire Nessa subida Ok Já dá o quick save porque tem lobo Vou pegar o segundo emblema Logo aqui na frente vai ser lobo Só para manter ele queimando Só para manter ele queimando E isso vai fazer a nossa destruction nem subir, tá? Começando a sentir frio Vamos colocar flames aqui Eu quase não vou usar Minhas armas Melee Apesar de eu ser guerreiro Já chamo o eletronet Pronto Destruction subiu É Quase chega a subir Vai dando quick save Aqui se a gente tivesse com o nível mais alto Ia ser um dente de sabre Tem mais lobo lá para baixo Mas eles não tem muito perigo não Malvenia O terceiro emblema Teve tanto de gastar muita estamina Que a gente vai precisar Eu estou pegando os emblemas Mas nem sei se eu vou conseguir completar Por causa que talvez eu vou ter que dar um olé No No frost troll Como a minha skill ainda não é alta É Creito bom de briga está usando mais magia do que saindo na porrada Tá vendo Magia é importante Aprendam magia Olha como eu queria o Clean Skies Vamos correr um pouquinho vai É só economizar a estamina na hora que chega no frost troll Aí está essa minazinha meditando Eu sei E o problema não são nem lobos Eu acho legal que eu estou acompanhando de uma magia Que não usa magia Vamos virar aqui Eu acho legal que eu estou pegando o frost solta aqui embaixo de mim você vê que mais vai causar muito dano nele ele regenera mais vida do que a gente falta dano porra, até que ta levando bastante dano e vamos recuando deixa ele queimando vamos ver se a minazinha lá embaixo ajuda a gente quem sabe a gente mata ele se eu quase não tenho mano ainda erra Firebolt ela vai ajudar ela vai ajudar aí 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 obrigado moça viu quem disse não da pra matar esse troll de primeira não graças a uma marga inútil que ta usando o arco e assim pra você fazer o negócio dos emblemas você tem que matar ele você pode dar a volta aqui e evitar ele mas é porque tem um emblema que ta bem embaixo dele aqui ó aqui ó o emblema ta bem aqui ó na cara do troll então não tem como não pegar o emblema 5 sem matar ele sem matar ele tem que matar ele pra pegar o emblema 5 beleza beleza aqui já pode baixar a mão ir com karma qualquer perigo que tinha já cessou o perigo que a gente tem agora é de morrer de frio eu não sei porque que ta escuro desse jeito porque é 9 horas da manhã a 6 ó e pegar esses emblemas não te impede não impede de troll te atacar essa pedra não tava aqui antes os trolls continuam te atacando porque troll não conta como animal ele é criatura então troll, dragão aquele bicho de gelo eles continuam te atacando o que para de te atacar é lobo dente de sabre urso aranha esses param de te atacar o que já é uma puta vantagem porque o que mais matou a gente aqui nesse negócio foi aranha e o que a gente vai enfrentar no próximo são aranhas eu deveria voltar pra Windhelm pra entregar a quest do arentino deveria Eu acho muito massa que a penúltima fica embaixo da estátua de Talos Aí o emblema 10 fica ao lado Aí conseguiu, voz do céu Colocar os suprimentos Climax Supply Climax, um dia eu volto a falar com você que eu te entreguei Eu entreguei os negócios, tá? Na hora que eu vim pegar o último grito do Fusrodar A última palavra e nós troca ideia Venha falar comigo P Convenção O Dragonborn apareceu em algum momento no apartamento Você me chama de Dragon Board O que isso significa? Tá Sou o Dragon Board? Eu quero descobrir o que significa ser isso Então eu não sou o único? O Katoch first instaleu esse herói de um homem Porque você é o único Dragonborn dessa idade Isso não é o que passa, não Você é o único que foi criado por você Isso não é o que passa Estou procurando aprender Estou pronto para aprender Nossa, essa parte é lerda O que é isso? Todos os gritores são feitos de três palavras de confronto. Como você mestre cada palavra, seu gritor será de um resto do destrópito. Lá, lá, lá. Ro. Bom pra dar um stun. Eu nunca consigo usar o Ro. Ro. A não ser nessa parte onde eu só sei as duas palavras. Depois disso eu não sei usar só o Ro. Ou eu uso Fuzz Ou eu uso Fuzz Roda Mas não vou conseguir usar Fuzz Roda Depois dessa fase do jogo Pela lore O último Dragonborn só sabe Fuzz Roda Aquele de sprint Limpar Céus Dragon Range Aquele de comando Que você consegue submeter os outros à sua vontade E aspectos de dragão Pela lore Pela história principal O Dragonborn só sabe 6 shots Que é os shots da campanha principal E os dois da Dragonborn Ae, como eu queria ter um amuleto de Talos agora Que acelera esse rolê Não entra na frente não É, e essa parte demora Eles esperam recarregar o O tempo de shout Que na verdade o finalzinho do loading Ele cancela Na hora que ele solta a frase Ele cancela o meu loading Ele acelera Ele acelera a minha barra Pode ver Na hora que eu chegar no E ali Que tá marcado Ele vai falar Você viu? Aí você vê Ele acelera O load Um dos shots mais úteis Pra picar a mula Estamos com um pouquinho de fome Vamos Comer uma torta Melhor ir andando Que até esses velhos saem Mestre Boris Ele podia ser o primeiro Ah, ele é o primeiro Beleza Acontece às vezes Ele ser o último A sair O foda é que além do Boris Tem que esperar o É, todos eles Tem que sair Porque o Boris Vai me ensinar a palavra O outro Que vai me explicar E os outros dois Vão preparar o desafio Ia ser legal Esses velhos aqui Lutando Lá 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 L Ah, é, tem esse informe que eu peguei lá no... no colégio. Eu não tô com pressa pra começar a matar dragão, não, tá? Porque dragão no começo do jogo é um desafio, mas mais pra frente... A gente derrete eles na pancada. O mundo vai experimentar o seu mestre. A sua rápida mestre do novo filme, senhor. Eu ouvi as histórias das habilidades do Dragon Ball. Você vai se encontrar em sua vida. Aconteceu Beleza Agora nós vamos embora Eu vou encerrar esse vídeo na próxima cidade Porque apesar de eu saber que tem muita gente que já conhece Mas só pra quem não conhece, o jeito fácil de você voltar Você pode voltar pra Horkstead Que aí você já volta entregando as quests Que a gente poderia voltar pra Horkstead Já entregar A quest pro... Lá em Riften Boa 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 Que o caminho que você desce rápido é aqui, ó Você vem com o indandinho Não desce em terceira pessoa, tá? Vem aqui nas pedras Vem aqui nas pedras Vem aqui nas pedras E é só descer E é só descer Aí de novo Não desce de frente Descer de frente ele dá um pulinho Descer de frente Agora aqui é a parte que tem chance de eu errar Desce com cuidado Desce com cuidado Eu ainda desci errado Que era pra descer em Right Run Eu ainda desci em Riverwood Mas ok, não tem problema Tá Eu queria descer em Right Run Acabei descendo em Riverwood Mas... Tá tranquilo Cheguemos Cheguemos O problema é que eu não quero estar... É por isso que eu não queria descer em Riverwood E por isso que eu sou eu. Nota que eu descer em Riverwood Eu ainda não quero descer em Rio Eu ainda não quero descer em Rio Dois Agora aqui é que eu tenho descer em Spring E eu não vou nem bater, porque se eu bater, os guardas ficam contra mim Por isso eu queria fazer isso em Ritron, porque em Riverwood tem pouco guarda Ah, é bosta Pronto E assim você dá TP direto pra Ritron Beleza, então eu vou encerrar o vídeo por aqui Valeu, falou e até a próxima Fui Fui